A corrida eleitoral chega em um momento decisivo e a última pesquisa realizada pelo Instituto Qualitativa nos dias 2 e 3 de novembro aponta que, em Matões, Gabriel Tenório seria eleito prefeito no próximo dia 15 de novembro. Registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo MA 06506-2020, o levantamento aponta que, no cenário espontâneo, se as eleições fossem hoje, Gabriel Tenório, do PP, seria eleito com 49,5% dos votos. O atual prefeito e candidato à reeleição, Ferdinando Coutinho, do Democratas, ficaria com 43%. Não sabem ou não quiseram responder representam 7% e nenhum nulo ou branco 0,50%. No cenário estimulado, Gabriel Tenório aparece com 50,5% das intenções de votos e Ferdinando Coutinho com 44,25%. Não sabem ou não quiseram responder representam 3,5% e nenhum deles, nulo e brancos, representam 1,75%. A pesquisa ouviu 400 entrevistados entre os dias 2 e 3 de novembro. A margem de erro é de 4,87% e o intervalo de confiança de 95%. Testemunhas E De nada Se